Olá, pessoal, tudo bom? Começando mais um vlog hoje, tá? O vlog de hoje eu vou falar um pouquinho do meu dia, tá? Que foi muito corrido. Hoje eu fiz cadastramento biométrico, tá? Do DRE, tá? Mudança de título. Só vai funcionar a partir de 2018, provavelmente, mas eu já tô fazendo de uma vez, tá? Pra já ficar tranquila. Porque lá no meu serviço já tá, já tem uma equipe lá fazendo e tal, de todos os funcionários, então aproveitei e fiz. Fiquei o dia inteirinho lá, gente. Ficou super lotado, tá? Eu fiquei praticamente por conta hoje, mais fiquei por conta de cadastrar do que trabalhar mesmo, tá? Mas assim, foi tudo super, assim, tranquilo. Rápido não, mas super tranquilo, tá? Almocei tardão. Mas aí eu tinha, e pior que eu trouxe a comida, gente, praticamente uma quantia bem pequenininha. Como eu falei com vocês, eu tô fazendo reeducação alimentar, então trouxe uma quantia bem pouquinha, tal, tudo direitinho. Eu falei com vocês que eu ia pra academia, acabou que não deu tempo, gente, porque eu fiquei muito cansada. Eu cheguei em casa, dormi, fiz janta, fiz um monte de coisa, tá bom? Não deu pra mostrar muito pra vocês, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho, ok? Vamos lá? Bom, vamos começar agora no serviço, então eu tô meio despertadinho, ó. Gente, como eu tomei a tarde, que no final de semana a gente sempre estará bom, né? Aí, ó, eu tô meio medidinho, mas um pouquinho mesmo. Uma batatinha, uma batatinha e frango assado, gente. É o melhor que a gente tem. Medicamente, só isso que eu tomei. E tomei suco verde hoje de manhã, tá? Em jejum. Comi um pouquinho de biscoito de porvirho. E vai ser aí, gente. Vou fazer tipo essa dieta no bairro. Pessoal, perco peso, né? Porque não é difícil. E hoje, assim, eu já ganhei em casa a cada linha, né? Senão, não tem jeito. Gente, agora eu tô indo embora pra casa, tá? Tirei a gravata. Eu vou pegar o ônibus lá na frente. As meninas tão rindo aqui dentro. Ignorem, ignorem. Isso não importa, isso não é importante. Isso não é interferência. Pois é, gente. Cheguei em casa, tá? Cheguei do trabalho, nem filmei pra vocês, tá? Eu tô cansada, dérima. É, que nem eu mostrei pra vocês lá. Hoje eu fiquei quase a manhã inteira lá no AI pra fazer o cadastramento biométrico do TRE. De 11 horas da manhã até 3 da tarde, gente. Eu estou exausta. Aí eu cheguei em casa, dormi um tiquinho, né? Descansei um pouquinho. Levantei agora. Aí eu vou começar a agilizar a janta pra gente levar amanhã de almoço. Vou arrumar as coisas. Vou ter que dar banhozinho no ar do ar, tá ali assistindo o desenho. Eu dou uma ajeitada nas coisas aqui dentro de casa, né? Aí vamos ver. Gente, mas foi tipo assim, foi... É muito rápido. Porque o sistema lá parava toda hora, então não deu nem pra cadastrar. Assim, todo mundo e tal. Muita gente desistiu, foi embora. Mas aí eu fiquei até tarde. Fiz, não, vou fazer hoje. Aí eu terminei. Fiz tudo direitinho, né? Fiz o cadastramento lá mesmo. E atirei outro título, né? Graças a Deus permaneci na mesma zona eleitoral, na mesma escola que eu tenho o costume de votar. Que é bom que é perto de casa, né? E é isso aí, gente. Vou utilizar a janta aqui. Pois é, gente. Acabei de fazer o jantar, tá? Arrumei a nossa comida pra amanhã. Deixei tudo arrumadinho. Hoje, como eu falei com vocês, foi tão corrido que eu não tive tempo direito pra poder mostrar tudo pra vocês, tá? Eu arrumei, dei uma ajeitadinha na casa, arrumei as coisas, deixei tudo arrumadinho, né? E como eu tava falando no início do vídeo, quando eu comecei, eu ia pra academia hoje, acabou que não deu, gente, eu dormi. Eu fui descansar um tiquinho, gente, apaguei, dormi. Dormi que não deu tempo pra nada. Mas foi bom porque eu tava cansada, eu tava precisando. Eu comecei assim, eu tô começando essa semana, né? Como hoje já é terça-feira. Quando a gente começa aquela reeducação na metade da semana, né? Tipo assim, que eu tô... Eu vou, paro, vou, paro. É difícil demais, gente. Fazer dieta é muito difícil, sabe? Eu sempre falei nos outros vídeos que tem que ter muita força de vontade, gente. Mas tem dia que é tão corrido que você não tem tempo, você fica ansiosa com muita coisa, a gente não tem tempo, né? Correria, é levar menino pra escola, buscar criança pra escola, pra academia, casa, tal. É fazer planejamento de contas pra pagar, tal. Aquela coisa toda a gente fica doida. Então é o seguinte, aí eu fiz tudo... Acabou que eu não tive tempo pra ir pra academia mesmo, tá? Provavelmente, eu não sei se eu vou de manhã cedo, antes de eu pegar serviço. Eu tô pensando ainda, porque como tá fazendo muito frio, haja coragem, né? Mas eu vou firmar aí, gente. Só que eu tô seguindo, eu tô segurando a boca mesmo, tá, gente? Não estou abusando em nada, graças a Deus. Tô segurando bem mesmo, tá? E gravei pouca coisa pra vocês, tá? De hoje, do resumão do meu dia de hoje, tá? E se vocês gostaram do vídeo, gente, cliquem em gostei aqui embaixo, tá? Se inscrevam no meu canal, gente. Compartilhem nas redes sociais, tá? Se vocês quiserem mandar alguma fotinho, alguma foto, algum cartão postal, uma coisa assim, em cima da minha página aqui, tá? Eu vou deixar aqui embaixo também o número da minha caixa postal, tá bom? Aí vocês podem mandar, mandem um recadinho, o que vocês quiserem, tá ok? E até mais!